E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? E saiu o EP, aí tamo na primeira faixa, hein? Olha lá, primeira, ficha técnica, ah não, depois a gente lê a ficha técnica aqui, né? Tá, a música chama Resenha, Costa Gold, Chayko, eu não sei se é Chayko ou se é Chayko, I don't know, e Kante, produção Nine Inox, eu tô com medo dessa produção musical, cara, eu tô com medo da música, eu tô com medo de tudo. E é isso, da Massaclan, by Costa Gold, é nóis, a música é bem longa, tem 5 minutos, não tenho noção do que esperar, não ouvi nenhuma prévia, nada de nada, não sei nem se tem clipe, se é lírica, vamos descobrir tudo junto agora. Play! Olha lá, é clipe, já não sabia. A cor da imagem tá diferente, né, meio envelhecida, bicho, lá vai. Olha que imagem bonita, velho. Tá perplexo no apartamento, repleto de pensamento, é complexo, então fala mesmo pro sexo de volta a tempo. Cê não quer ou não tá tendo, é dislexo, dá o papo reto, ou se eu pego pra dar um... Ai, fica sério, se eu prego, então só vai vendo. Sempre tem um vela saco que tem veja da banca e fala que faz rap. Sempre tem a mina que cola na fita e que finge que gosta de rap. Sempre tem um mano que já passa um plano pro mano que sabe que deve. Eu fico de casa, pitando quem só tá falando e fazendo meu cash. Tá ficando cego, esse ego destrói, cuidado que a peste em meu pai não prega uma peça. Eu faço o que peça, uma prece, sem dor no cérebro, o rap corre na fé, esse rap que corre a fé da matéria, essa nova era decreta pros dois. Eu não sei qual que é da fita, talvez é por causa das mina, talvez é por causa da cima, talvez é a corrente que brilha. E eu fico pensando, liga nos meus pontos, se pá que se apurrei a minha vida, então se essa apurrei a minha vida, com a minha vida não se brilha. Que tal resenha de bandido? Tá legal que eu tenha proibido. Que legal que eu faça paralelamente. Tá normal resenha de bandido. Então que tal resenha de bandido? Tá legal que eu tenha proibido. Que legal que eu faça paralelamente. Tá normal resenha de bandido. Suas rimas tão sem conexão, cê quer que eu rotil. Not, não? Olha que hostil. Not, não tem mais prancha, você já reviu? Pode, liguei o tio. Nog, oh, yeah, oh, she, fuck you, ok? Hoje é dia de kill. Shot, sou um legêntario, farei um sutil. Corte, sei que estourei e vocês não curtiu. Norte, teve outros MCs que fugiu. Sorte, pra não morrer, fingiu. Morte, teve que correr quando viu. Borte, ao fim dos tempos, ainda ri. Sorte, vou te exterminar, vai ser pior do que ver. Só exterminar com você, os dentes vai descer logo, após ver o sangue escorrer. Se ainda sorri, ri, ri. Sorte. Usando panos, nunca usado manos, nunca usando manos. Só fazendo planos pra ganhar os placos. Crendo, trincando, eu tô suingando, não possuo engano. Nessa vida jogamos quando põe meu jacolave. Coração frio como a nave, love. O que cê pensa de mim, guarde onde não se atreve. Foco pra minha preta, louco na caneta. Foco na minha letra, depois foco nas bucetas. Que tal resente, bandido? Tá legal que eu tenho proibido. Ilegal que eu faço paralelamente. Tá normal, recente, bandido? Então que tal, recente, bandido? Tá legal que eu tenho proibido. Ilegal que eu faço paralelamente. Tá normal. Então, playboy, cala a boca e dá um trago desse cigarro. Emba a bosta do nariz e desencosta do meu carro. Que eu tô de pé desde as oito. Sete, meia ou seis e pouco. Eu represento os trabalhadores, os traficantes, os camelô e os pés de pau. Prêmio dela matou. Tô vendo a tabela, porém não se esqueça que eu faço gol. Morena tão bela, olhando o pré dela. Fumando uma vela no meio do chão. Essa sonha forte não tá na novela. Na tela só sigo naquela de fazer o que eu sempre fiz. Que eu mato a B5 com speed flow. Dentro do gol, quadrado, flow, gravado, doutorado. Sou sagrado, comparado aos MC mais destacado. E cante depois desses versos, cê tá contratado. É um espetáculo se eu tô no palco. Não é o show do milionão. E só que é o show de quem vai ficar milionário. Dedo médio, fuck Bolsonaro. Quer pôr na mesa o meu argumento contra o seu. E ver a real de quem que é o mais otário. Fumando puma pra quem pede a suma. Louvando Deus, aqui a casa é sua. Honrando os meus, ouvi teu som. Cê desfodão e não é porra nenhuma. É um molde flow sem conteúdo. Que é uma punch, eu te empresto uma. Tacando fogo nos MC Candy Shop. Mostrando pra esses puto como que faz hip hop. Fumando mais que hip, eu visto mais do que cantor de rock. Isso é preté, ela é só olhar os boy ficando em choque. É porque a cena pediu isso, a quebrada pediu isso. Cê sabe, geral pedindo isso. Pode ter cordão de ouro, diamante e carro novo. Só não pode se esquecer que o rap ainda é compromisso. Cê é louco. Pelo amor de Deus. Que foi isso? Nossa, eu já tava com calor. Agora eu tô morrendo. Cação musical Nine Inox. Selo da Massaclan. Mixagem e masterização Brandon Duffy. Ficha técnica do clipe. Direção Gabriel e David. Assistente de câmera Carolina. Drone Gabriel Brasil. E assistência geral Rafael. Edição David também. Vou tentar ser bem rápida nos meus comentários aqui. Primeiro, eu gostei muito do formato do vídeo. A imagem tá muito bonita. A cor da imagem, sabe? Parece que tá uma imagem meio envelhecida, assim. Mais escura. Não sei. A cor da imagem tá diferente. Logo no começo ali eu já falei isso. Que eu já anotei. Tá muito bonita. E é onde eles filmaram ali. Eles estão todos no mesmo lugar. Só que tipo assim, cada um começou de um lugar diferente. Entendeu? E aí no final eles estão todos juntos ali. Eu gostei da maneira que o Cante entrou, por exemplo. Ele tava subindo a escada ali. E aí chegou onde os dois outros já estavam. Depois o pré dela tava na parede. E aí andou até onde os três já estavam. Então tipo assim, eles estão no mesmo lugar. Mas eles começaram de ângulos diferentes. E terminaram todos juntos ali. Eu gostei muito. Tá um clipe bem limpo visualmente. Mas a edição tá muito monstra. Conforme o beat tem bastante pausa. E bastante assim, essas caídas do beat. A edição do vídeo acompanhou também. E a maneira que eles interagiram com a câmera também. Nas pausas do beat, se você ver. Também vai de encontro, sabe? Ficou muito bom a maneira que eles editaram. Porque tem toda uma sincronia com as pausas do beat. O beat é uma questão à parte. Eu já tava com medo desse beat. Porque Nine Inox é sem condições, entendeu? Tem um toquinho no fundo do beat. Parece um toquinho oriental assim, sabe? Mas esse au que vai fazendo durante o beat. E as caídas do beat. Cara, produção musical é uma daquelas que eu falo que é um presente. É simplesmente maravilhosa. Você receber um beat desse pra você rimar em cima. Meu anjo, é um presente. É o presente. De todos aí, né? Tipo assim, todos mandaram muito, muito bem. Esse refrão que veio sendo feito durante a música inteira. E Chayko, eu gostei. Eu não sei se tô falando certo. Se eu estiver falando errado, desculpa, viu? Eu gostei. Calma, moço. Anda devagar. Não pode correr. Puxa o freio. Enfim. Esse refrão eu gostei demais. Que é justamente nessa parte que os beats dão uma caída. Assim, aliás, no beat dá umas caídas durante a música inteira. A parte do Nog eu curti muito também. O Nog chegou super agressivo na parte dele. Eu curti demais. A maneira que ele mudou o flow. Que ele foi pausando, assim. E a maneira que ele foi conectando as ideias dele. Véi, tá muito foda a parte dele. Kant eu gostei muito. Eu achei que ali na primeira parte era bem o estilo Kant mesmo, entendeu? Que eu já estava esperando. Mas aí depois ele dá uma mudada. Ele vem fazendo um melódico. Mas é um flow meio old school, assim. Eu não sei explicar. Eu curti muito essa mudança que o Kant fez na parte dele. Eu achei que foi uma surpresa muito boa. Eu não estava esperando. E ficou muito, muito bem feito. Cara, tá muito foda essa segunda parte que o Kant fez ali. Tá demais. A primeira também com os trocadilhos. Bem estilo Kant também. Muito foda a parte dele. Depois veio o Predela. Eu não sei mais o que falar de você, Predela. Assim, realmente tá complicado, entendeu? Eu fiz essa ação esses dias de uma que... Meu querido, o que você fez naquela música lá? Que foi o Resgate, né? Mas todas, entendeu? Não tem o que falar. Vocês estão vendo aí a questão de agressividade, a questão de flow e a questão de conteúdo também, né? Eu já falei no outro e repito. Pra mim, o flow do Predela é um dos melhores que tem, entendeu? Tipo, ele é realmente muito, muito bom. E quem acompanha a carreira do Costa Gold aí desde o começo vai entender o que eu tô falando. E vai ver que, tipo, isso é uma coisa já consolidada, entendeu? E é uma coisa que parece que a cada dia tá melhor. Porque, de fato, é muito agressivo. Da hora que ele falou várias fitas na parte dele, que eu concordo muito, entendeu? Que eu grito mais que cantor de rock, não sei o que, e falou do flow. Eu achei muito foda, porque, de fato, ele tem um flow gritado. Às vezes dá a impressão que tá até machucando a garganta dele. Porque ele tem uma maneira muito agressiva de cantar, entendeu? E de rimar. E aquela última ideia que ele mandou ali foi a que eu achei mais rica. Que ele fala do Rap é Compromisso. Que é uma frase que, tipo assim, muita gente já falou, que é uma frase do sabotagem, né? Só que a maneira que ele falou, ele falou de uma maneira diferente. Porque ele colocou um contexto na frase e aí ele colocou a frase ali no meio, entendeu? Então, tipo assim, ele tornou diferente. Ele tornou uma maneira dele de falar. Ele falou, não adianta ter isso, ter isso, ter aquilo, não sei o que. Porque, no fim, ainda Rap é Compromisso. Então, véi, essa daí foi pra fechar. Foi o Fatality, foi o gran finale, foi a cereja do bolo. Essa música está muito foda e eu estou com muito calor. Pelo amor de Deus, vamos encerrar esse vídeo. Eu quero ouvir a segunda, a terceira, a quarta. Já estou desesperada, Jesus! É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agudossenderlineindie. Um super beijo e até o próximo vídeo.